Boa noite, meus amores. Tudo bom? Bem-vindos a um mais de lado com a loba. É, meu amor, vocês sabem que existem várias lobas maravilhosas por aí, né. Eu, uma grande loba, o Wolf, né, que tá no meu nome. A Alcione, Shakira… E são essas mesmas lobas maravilhosas que eu conheço. Não, peraí, que isso… Como assim? Tá faltando também a melhor, a maior, a única, absoluta dona deste programa. Eu, hein. Eu e nada, mulher. Não, que história é essa? Somos uma plateia aqui, né. Me coloque nessa matina também, meu amor. Muito boa noite, meus amores. Estamos começando mais um De Lado com as Lobas. É, meu amor, é a vencedora moral, o winner moral. Eu acho que de vencer, você já sabe, né, amiga? Do BBB. Deveria vencer, realmente, eu torci horrores. Você tem que ver, tinha que ver eu vibrando. Naquele paredão que tava dando as pesquisas que você ia sair, você ficou. Você brigou com as pessoas na rua para me defender? Porque eu escuto isso muito. Ah, meu amor, chegava na rua e alguém falava, ah, não, tem que ficar, é aquela lá que tava com o Matheus. Eu falava, que ficar o quê, meu amor? É a loba maravilhosa, que ela fala as verdades. Fala mesmo e não tem medo de se posicionar. Não, incrível, gente. Não, temos que representar. Exatamente, nós, Lobas, somos corajosas. Temos que representar. Ah, gente, eu tô muito feliz de você estar aqui. Ai, obrigada também. E doida pra tomar seu programa de lado com a loba. Não, a gente pode dividir, quando tiver doente, você chega. Vamos dividir. Ótimo, óh, já entra em contato aí, viu, muito show. E adoraria muito saber um pouquinho mais de você aqui, no nosso programa. Ah, beleza. Estamos chiques hoje, gente. No nosso programa, a gente tem o primeiro date, que é justamente pra conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua infância. E nos aproximarmos. Você topa esse primeiro date comigo? Topo, estamos aqui pra isso. Pra conhecimentos. Me conta como foi a sua infância antes de se tornar a loba que reina na internet. Ai, meu amor, minha infância foi triste. Ai, minha infância foi... Primeiro que eu nasci em Niterói. Oxi, mentira! É, gata, você também, Niterói. Não, eu sou carioca, mas eu moro a vida inteira. É papagoiaba, né, que fala? Não, é fluminense mesmo. Fluminense mesmo, é fluminense. Eu nasci lá, acho que foi no Buraco do Boi, se não me engano. Eu nasci numa comunidade, minha família veio do Ceará. Nasci lá, e aí eu fui pro Flamengo. Já fiquei meio patricinha, meio exibida. Mas aí as coisas... Já deu um glow up. Deu um glow up e tal. Mas aí começou a crise. Aí da crise, fui pra Lapa. Que é um lugarzinho mais... Mais boêmio. Mais boêmio. Mas aí ia lá agitado, né? E foi isso. Aí eu fui crescendo lá na Lapa mesmo, ali no centro, quando eu tava morando. Comecei a fazer minha drag queen. Coloquei o nome de Vanessa Wolfe. Porque eu queria que tivesse WW. Porque o meu nome, antes da minha transição... Vou falar logo, é o Alice. Sim, lógico. Tem W. Eu gosto dessa coisa do W. Aí virou Wanessa. Igual a Camargo, que também chamava ela de Wanessa. Pois é, tem gente que fala Wanessa. Mas é Wanessa mesmo, meu amor de Deus. E aí eu gosto de fazer esse símbolo assim. Faz assim. É Wanessa Wolfe, é WW. Já veio com a logo, né? Você já veio com a logo, a identidade visual já estampada. Exatamente, não preciso nem de design. Mas se vê que eu nem tenho um design assim, Wanessa Wolfe. Com um negócio assim, né? Ah, não precisa, né? Muita gente tem que fazer um rebrand na vida, você já vem aqui assim... Sim, eu já tô imaginando. E transições. Tem um... Tá vindo cirurgias, tá vindo estudos, tá vindo teatro, tá vindo várias coisas. Que vou passar pro rebrand e vem aí um novo design. Amei, vou falar em design, eu adorei a da unha. Ah, é, meu amor, olha o brilho. As garras da loba. As garras da loba. São potentes, eu também tô trabalhando no brilho. Sim, tá belíssima também. As suas maiores. É aquele gel? É coisa de gel, assim. É, eu também não entendo como se botaram, porque falaram que eu precisava de garras. Pra poder enfrentar. Deixa eu te perguntar, você tinha algum brinquedo que você não largava? Ai, eu tinha um tipo, um cachecol. Eu tinha um cachecol, que ele era meio amarelo, assim. Ele parecia um cabelo loiro. E aí eu brincava com ele, colocava o cachecol na cabeça. E aí eu virava mulher. Quando meus pais saíam de casa. E aí eu aproveitava, pronto, agora eu sou mulher. Isso com quantos anos, mais ou menos? Eita, nossa, desde criança mesmo. Acho que uns seis, sete anos. E eu fiquei com esse cacho. Eu chamava de cacho. E eu ficava com esse cachecol até a adolescência. E acho que até uns 14 anos. Ainda tem ele? Não tenho mais. Queimaram. Depois que eu falei, mãe, sou travesti. Que coisa! Não, não, não. Não queimaram, não. Eu simplesmente... Ainda bem. Tá igual o velho que falou que era cracudo. Eu fiquei um pouco preocupada aqui agora. Queimaram o cachecol, né, Vanessa? Não, não, não. Não queimaram, não. Foi tranquilo. Tem alguma lembrança muito bacana, assim, da sua infância e da sua adolescência? Uma coisa que te marcou muito? Que me marcou muito, ó. Olha, da minha infância... Eu adorei essa do cachecol. Essa do cachecol. Era um momento ali. É marcante. Esse momento que eu ali posso ser realmente quem eu sou. Quando meus pais saíam de casa, aí eu colocava ali, eu arrasava. Eu era a Vanessa Wolfe. Ali tava surgindo a Vanessa Wolfe. Já tava, já tava, já tava saindo. Já tava saindo. E eu colocava também bexiga, assim. Eu colocava uma blusa, colocava bexiga, aqueles balões imitando o peito. Com água? Que o pessoal... Que hoje tem vídeos na internet que botam, né? Eu já fiz também, dançando a Rosalia. E é legal, porque balança, tem um movimento. E agora eu tenho um movimento aqui também, ó. Não mostra, gente, mostra isso! Eu também tenho o meu movimento. Eu posso botar a mão? Pode, com respeito. Eu posso botar, porque eu tenho sensibilidade. Ai! Olha! Olha, meu amor. Imotência! Você não tem, não? Não, eu tenho, mas eu não consigo. Você tem também silicone? Eu tenho, eu botei há uns 10 anos. Tô que trocar agora, acredita, mãe? Eita! Já tem 10 anos. E não consegue fazer? Não, você me ensina? Olha, é fraquinho, tem que exercitar. Ah, eu acho que é de memória muscular que eu tenho. De fazer, ó, academia. Aí, ó. Dá uma piscadinha. É, bom. Um bom poarismo de leve. Temos habilidades? O que meu público chega e me chama de batória? É maguila. Me arrasa. De velha. Que loucura, é? De velha? Que velha é o quê, gata? Que audácia! Que audácia! Meu colágeno, meu colágeno. Toda linda, toda durinha. É, gata. E eu arraso com eles, xingo eles de volta também. Eu não deixo, eu não engolo. A gente que é lobo, a gente ataca! Não, aqui não, querida! Ó, a construção foi longa. Tá achando que vai me derrubar desse jeito? Se me atacar, eu vou atacar. A gente que é lobo, é assim. Eu também sou dessa, você sabia? Eu não sou uma pessoa raivosa, mas se você vai me atacar, você esteja preparada pra receber. Esteja preparada pra ser humilhada, que eu adorava você. Minha filha, se eu estivesse no lugar, eu ia chorar, minha filha. Eu ia chorar ali, que você realmente detonava. Você chegava assim, tirava realmente a pessoa do eixo. Esculhambava mesmo, gostava. Não era bem assim, pá! É uma fase, é um destemperamento. Houve um destempero. Um destempero. Houve um destempero. Foi um destemperozinho. E me conte um pouco mais sobre o seu chat, suas lives. Ah, minhas lives na Twitch, no YouTube também. Com a Dia TV, tem o meu programa. Sim, de início lá. Ele vai até o dia 12 de outubro. E a gente conversa sobre sexo, sobre relacionamento, tudo. E eu jogo também, na Twitch eu faço alguns jogos. Não jogo tanto, mas eu faço react. É, eu vi uns vídeos seus, achei isso tão legal. Eu gosto de reagir à área restrita, os bofs lá aprendendo droga. Droga é comida, rato, rato frito. Desses dias, tava um rato frito ali. Eu falei, meu Deus, deixa a mulher comer, não joga fora não. E o cara jogando no lixo, eu fiquei até com pena do rato. E eu gosto de fazer isso lá na Twitch, eu arraso. Interajo com meus fãs, faço performance também, danço. Tudo que pagando, a gente tá fazendo. Ai, eu vou querer ver tudo isso ainda. Ai, pode, eu já conferei. Eu já vi uma palinha aqui, agora eu vou querer ver o resto. É, isso aqui já faz parte de uma performance de seis. Eu vou até comprar aquele negócio que balança, daí eu vi… Uma biqueira. E fazer. Eu te ensino a fazer, amiga, eu fiz muitas. Ai, você já fez? Eu fui bailarina, performance. E aí eu dançava nos palcos da cidade também. Uma coisa burlesca também. É lindo, tem uns cristais belíssimos. Ai, que delícia, eu quero. E falando em burlesca, em clima, e falando então em personalidades… Qual a sua escala de 1 a 10? O quão chocada você ficou quando você descobriu quem era no Manício? No Manício? Pois é, eu fiquei chocada de 1 a 10. Olha, eu fiquei chocada… Seis. Porque eu vi que tava estranho. Aquele vídeo é muito bom, gente. Aquele vídeo é muito bom. Eu vi, eu não conhecia, né, gente. Lá no Rio de Janeiro eu tava vendo o Google Maps, né, passando por Rio de Janeiro, mostrando onde eu morava, na Rua Riachuelo, lá na Lapa. Sim. E aí eu vi esse posto e falei, gente, quem é esse aqui? No Manício? Uma Queen ali, maravilhosa. É, a Normânia. Eu pensei, será que eu tô lendo certo? É a Normânia vindo aqui pro Brasil, não sei o quê. E aí depois, não, é a Ludmilla com Numa Nice. Muito bom. Eita, aí eu fiquei passada, né, depois descobri. Ela me convidou, a Ludmilla, maravilhosa. Me convidou pro show dela em São Paulo e no Rio de Janeiro também. Belíssimo show, maravilhosas músicas. E fiquei viciada também. É a minha de fé, minha preferida. Aê, eu caso com essa mulher, eu vou parar lá em Maldiva. Ah, entregando tudo! É, eu tenho gostado. Muito talento, maravilhosa. Cantora também. Amiga, deixa eu te perguntar, e o fato de você falar sobre sexo na internet, gera uma pressão quando você tá num encontro com alguém? Ai, ai. Acham que você é super... Sim, gera muito. Porque, e pior que a minha vida sexual tá parada. Não tô aí praticando muito no momento. Na verdade, às vezes surge. Quando eu peço assim no aplicativo, aqueles carros de aplicativo, já apareceu um cara chegando, dando em cima de mim. Eu fui lá na frente e... Ah, maravilhosa. Já pagou alguma corrida com as tetas? Ai, pior que não. Eu já deixo pago. Então, ali é só mais um agrado, um carinho. É, é, um troco. O que a gente faz com a classe trabalhadora, que sofre tanto. Então, a gente precisa agradar. Nós somos camaradas. É isso aí. Nós somos camaradas. Vamos levantar uma chapa. Nós somos camaradas. É isso aí, ó. Volte, Vanessa Wolf. Pra mais... Em algum momento, você se arrependeu de ser tão transparente na sua vida pessoal, nas redes? É, eu me arrependo. Às vezes eu falo muito sobre a minha vida, me exponho muito. Porque a minha live acaba sendo uma válvula de escape. E eu vou falando, tipo, como se fosse uma terapia. Sim. Mas... Eu te entendo muito. Eu falei também tanto. Pois é, é verdade. Eu acompanhei você falando, falando, desabafando. É isso. Eu vou desabafando. E eu me sinto bem desabafando. Aí tem gente que vai trazendo feedback. Falando assim, ah, eu sei o que é isso. Eu só passo por isso também, não sei o que. Então, eu gosto dessa interação. Eu também gosto. Assim, realmente, essa situação de, ah, teve um arrependimento, né? Aquilo no meu caso. Sim. Às vezes eu acabo falando de mate, o mate. Às vezes eu tenho que ponderar, tipo, vazar uma coisa íntima. Até alguma coisa, talvez, que tenha processo. Ah, você tá cheio de processos, né? É verdade, né? Eu achei... Família pra filha. É, minha filha. Aí tem até já o meu outro tio, que tem vários tios, né? Já mandando mensagem, falando, olha, tá vindo um processo aí de não sei quantos mil. Aí eu já fico tremendo. Aqui já tô toda me tremendo. É complicado. É muito incrível. Vamos lá, a próxima pergunta. Tem alguma história engraçada ou bizarra na hora H? Na hora H? É, porque eu já tô sabendo de algumas aqui. Provavelmente algumas com aplicativo também. Você tá sabendo? Não, você já tá me dando a entender. Ah, e na hora H é que o cara, ele não lubrificou direito e aí ficou doendo. Aí depois eu fui no banheiro, né? Tava ali toda sanguentada. É, minha filha, que eu tenho fissura, né? Tenho hemorroidinha. E aí uma fissurinha acaba dando sanguinho ali. Mas tá tudo resolvido. Mas tá tudo resolvido. Aí depois fiz o botox anal. Ai, como é que é isso? É, o botox anal, ele ajuda na fissura. E na hemorroidinha também. O que parece que ele relaxa mais. Então, até as fezes saem melhor. E pior que o único benefício foi com as fezes mesmo. Porque depois que eu fiz o botox anal, eu nunca mais tive relação com penetração. É, foi só pra fezes. Botou ali no pódio, né? É, botei ali. É porque, sei lá. É maculado agora. É, agora eu prefiro mais uma linhagem guinagem, né? Que significa as preliminárias, tipo carícias. A coisa assim, a mãozinha, a mamadinha, a coisa assim. A penetração mesmo, ai, cansei, né? Mas vamos voltar, porque tem que lacear. Sim, não. Tem que lacear. Não, eu também, né? Uma quinta, você merece um tratamento um pouquinho mais doce. Mais refinado, um carinho mesmo. Eu vou dar pra quem realmente merece, tipo, pá. Porque não é fácil. Então, eu que vou te dar agora. Eu vou te dar doces. Doces maravilhosos do nosso quadro de Confeitaria da Nanta. Ai, que maravilha, eu amo. É, cada docinho destrava aqui uma pergunta. E eu não sei o que tem, estou esperando. Vamos descobrir juntas. E aí eu escolho. Pode escolher umzinho, pode escolher qual que você quiser. Vou escolher a rosquinha. Sabia, a rosquinha que virou super icona aqui no nosso programa. Todo mundo adora. A rosquinha rosa. Estou precisando fazer um clareamento. Isso que eu ia perguntar. Quando você falou do Botox, eu pensei que tivesse dado uma renovada estética ali também. Não há textura. Não fiz, ainda não fiz, mas está ali na minha lista. Isso é de tratamentos. É, eu já vi que dá pra fazer um CO2zinho, que dá uma clareada. Um noz de carbono. Depois de ver com essas pessoas todas, eu estou querendo saber tudo. É, a minha tá cinza. Já recebeu alguma proposta indecente que te fez rir, mas depois pensar? Será? Será que dá pra ir ali? Ih, não recebi não. Porque proposta, minha filha, não. O pessoal vai fazer proposta com musas, belíssimas, sexy. Modelos de lingerie. Tomas duas! Ah, meu amor, não. Ainda não recebi, mas quem sabe? Quem é uma proposta indecente? Ainda não recebi, gata. Ó. Queremos DM cheia, hein? Queremos DM cheia. Pois é, mandem aí DMs, que eu tô solteira, tô aí na oportunidade. Ah, as propostas, na verdade, vão surgindo assim na vida e eu vou acatando. Tipo, coisa do aplicativo. Já fiz no ônibus. Mas aquele ônibus assim de, sabe, do Rio de Janeiro pra São Paulo, aquele ônibus que tem uma cochininha. Sim, sim, sim. Tem uma cochininha, tem um negócio. Amiga, você é cheia de histórias, né? É, pior que... É, se bem que são, assim, a minha vida sexual não é tão movimentada, mas quando tem... Quando tem, é um babado forte. É um babado forte. Eu queria saber um pouquinho mais desse ônibus. Ah, esse ônibus. Esse ônibus. Não, na época ainda não tinha transicionado. Mas aí eu cheguei toda pintosa, né, já. E o cara já tinha percebido que eu era do balacobaco. E aí... Sentiu no olhar? Sentiu. A gente se fala no olhar? É, não foi no olhar não, porque eu tava conversando com a minha amiga, né? E aí ele já percebeu o tom de voz, o jeitinho que eu tava falando sobre coisa de drag queen. E aí eu sentei ali e tal, e ele foi encostando o pé dele no meu. Ele foi fazendo assim, roçando o pé. E aos poucos foi encostando, mas depois foi a mão acariciando. E aí eu fui deixando. Não, mas você tava... Não, mas me explica isso, assim. Você tava sentada numa poltrona do lado. E ele tava aqui. E ele tava do outro lado do corredor? Ele tava do outro lado? Não, a gente tava junto. Ah, vocês dois estavam juntos por acaso. Isso. E ele ouvindo de fofoqueiro toda essa conversa. Ele tava... Não, ele chegou... Eu tava falando, né, e ele já chegando, ouvindo essa conversa. Você já percebeu que eu era do balacobaco. Sensadorão. Né? E aí ele foi assim, com o pezinho dele, roçando no meu pezinho. E aí, depois da mãozinha... E eu fui deixando pra ver até onde ia, né? Que eu nunca tinha tido essa experiência. E aí depois ele pegou a minha mão, colocou no negócio dele. E aí a gente foi brincando. E aí depois eu fui lá e... Sem muita conversa, não houve uma deixa antes? Que deixa, mulher? Foi deixar a vida levar? Não, não. É deixar eu cair de boca mesmo. Não tem nada de deixar, não. Ele é casado. Depois eu fui ver que ele é casado, pai de família. Vamos pro próximo, amiga. Olha, vou... Já vou esse amarelo aqui, bem chamativo. Olha, faz todo barulhinho. Já foi marmita de casal? Não. Também não. Não? É, minha filha, minha vida não é tão assim agitada, não. Marmita de casal. E eu tenho medo também de ficar sobrando, participar. O casal fica ali arrasando. E às vezes eu fico assim... Ih, cadê o meu? Ah, mas aí tem que ser combinado. Obviamente também tem ali uma direção natural, né? Uma ordem natural. Tem que ser esperto também. É, e agora também... Tem que ser esperto, não sobra. Tem que ser esperto. E agora, se eu for participar, teria que ser um casal de homens bissexuais, né? Porque homem e mulher também... Mulher eu não gosto, não. Não iria. Não iria. Tipo, eu iria deixar a mulher de lado e o homem ia ficar aqui. Só se fosse assim. Você me deixaria de lado? Ah, mulher deixaria, né? Vai catar a sua... Você acabou de me dispensar. Vai catar a ovelha. Você me saia a loba de lado? Claro, meu amor. Eu sou uma loba solitária. Como é que é, meu amor? Ah, não. Também sou. Eu também sou. Sou uma loba, sim. Na verdade, eu tô brincando aqui, mas eu sou muito monogâmica. Eu não divido meu terreno, meu espaço com ninguém. Eu sou. Pior que hoje em dia, todo mundo tá falando... Ai, não. Não monogamia, que é o babado, que é o futuro. Ah, no culo dos outros, não é? É seu ladinho, um chatinho, um ladinho, um pouquinho amarradinho. É, eu acho que se combinar... Mas respeito! É isso. É respeito. Eu também já fui muito marmita, amiga. Já faz parte do rolê. É, é isso. Eu acho que participar de marmita não participaria. Mas até que eu teria um relacionamento não monogâmico. Né? Você acha que você é bem resolvida pra isso, de boa, assim? Não muito. Mas tá tão difícil. Eu nunca tive um relacionamento que eu participaria. Tipo, ah, é isso aí. É o que tem. Se o cara falar, olha, é o que tem. Então eu vamos lá. Você tá aceitando? Eu tô aceitando. Se for um cara legal e tal, a gente conversar direitinho. É, tem que ter muito respeito, tem que ter muitos limites, muita conversa. Um combinado, né? Um combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Acho que eu aceitaria. Vamos ver o que te promete mais. Vamos mais. Vamos mais esse aqui, ó. É negociazinho, né? É negociazinho. Faz um barulhinho. Eu demorei o teu terceiro programa pra descobrir que fazia barulho. Ah, é? É, eu achava que... A rosca não faz, não. Não, é a rosca dura. A rosca dura, dura, dura. Deveria, porque tem aqui um pininho. Pois é, né? Já pegou o boy que paga de hétero? Boy que paga de hétero? É, na época... É, tipo, no ônibus foi um pai de família, né? Agora famoso, assim, não. E agora, assim, agora que eu transicionei, né? O boy que me pegar, ou ele é hétero, ou ele é bi, ou ele é pan. Né? Porque tô uma figura toda feminina, né? Você abriu o leque, na verdade. Os gays agora... Já foi a época dos gays. Agora não lido mais com esse público na minha vida afetiva, amorosa, sexual. Agora só mesmo com os meus fãs, né? Xingando eles, tacando pedra. E eles me tacando donate. Por favor, tá? Quem donate, viu? Maravilhosa! Pois é, mas não. Vamos pra mais um, então. Vamos mais um. Ah, eu tô achando você super bem resolvida, eu tô adorando. É, é isso aí. É aceitando a vida. Na hora H, como gosta de ser chamada? Vanessa, Vanissão, Loba, velha? Ah, eu gosto de cachorra também. Animais. Cachorra, vai essa cachorra safada. Vanessa, cachorra safada. Agora, Loba. Eu acho que Loba é muito da questão artística. Ué, é sério? Não, não, não. Não sente visão nisso? É só uma identificação? Ah, ainda não chegou nenhum cara pra me chamar de Loba. Que absurdo! Não, é porque os meus fãs… Assim, o povo que me acompanha é que sabe que eu sou Loba. Né, porque o meu nome de registro ali, que eu já registrei, é a Vanessa Ferreira. Não, todo mundo sabe quem você é Loba, você é quem você é maravilhosa. E vamos exigir isso agora também. Vamos desbloquear aqui alguns fetiches, né? Pois é, aí eu aceitaria ser Loba, o Ivá e tudo. Aí é palhaçada demais, mas aceitaria ser chamada de Loba, seria legal. E se desse uma Loba, assim, na hora H, você ia gostar? Ai, eu aceitaria a cafona. O Ivá, que palhaçada, não. Ela tá acabando comigo. Nós somos Loba de frente. Você gosta de o Ivá? Não, não, mas é porque eu já tô o Ivando a cada esquina. Eu oivo o tempo inteiro. Já virou já um chique. Então, assim, eu acho que se o meu pai pedir pra o Ivá, já tá super ali no automático. Não é uma questão. Já está acostumada, já é o seu status quo. Aú! Aú! Aí, olha! Já vou me acostumar. Falando em uivos, eu vou desbloquear, então, o nosso uivos tóxicos. Vamos uivar juntas? Vamos. Aú! Olha, eu tenho fôndigo pra muito, viu? Ah, entregou, entregou tudo. Minha mente já foi longe. Agora é o nosso momento mais celebrity do programa. Vamos receber pessoas da plateia pra perguntar perguntas incríveis pra nossa Vanessa. Ó, abusem! Toda de vocês. Olha, pode falar então, hein? Ela tá entregue. Nada, nada de... Pode ter colega, não. Tem que ser leve. Não, vai, vai. Pra começar, eu quero saber, gente. Se tem chance de a gente ter outra Loba ano que vem no Big Brother? Aí você tem que perguntar... Já o Lombo, Nietzsche, alguma coisa assim. Não, e você tem que... Agora o Boninho não é mais, né? Agora é o... Nova Júri de Sol. O nosso peixinho dourado. Exatamente. Agora é o peixinho aí, qual é mesmo o nome? Dourado. Peixe dourado aí. E aí vê com ele, né? Porque eu tô disponível. Eu participaria, sim. Eu estou pronta pra causar lá no BBB. Eu tenho certeza, amiga. Uma nova Loba, uma Loba trans. Uma Loba trans. Pra mostrar realmente... A representatividade trans. Esse ano é em dupla, amiga. Quem que você iria, assim, se fosse pra chamar? Dupla? É, porque esse ano é em dupla. Com quem que você adoraria ir junto? Tem a minha amiga, a Jessie. A gente até gravou um vídeo. Só que já tinha fechado já as inscrições. Aí não deu tempo pra enviar. E ficou lá gravado. Tava lá gravado ainda no meu computador. Se quiser, eu bando, viu? E deixa eu te perguntar, se entraria com a blogueirinha? Ih! Ih! O amigo quer saber. Eu entraria assim, perfeitamente. Aí a minha amiga também de trabalho lá na Dia TV. Razão, cheia de sucesso. E ela ia causar muito. Seria bom até pra eu apartar as brigas. Que ela é meio nervosa. Ela adora arrumar briga com todo mundo. Ela é assim, encrenqueira. Ela é barraqueira. E Vanessa, falando em... Em quem? Nem sabe. Tá, vamos lá, mulher. Já pensa aí. Falando em BBB. Você acha que você seria uma loba maior do que a loba Fernanda? Uma competição de lobas. Muito bom, né? A plateia causando intriga no meu programa. Muito obrigada pela sua participação, amigo. Volte sempre e curta bastante o show. Pode chamar que eu vou entregar, viu? Vou entregar bastante. A loba com representatividade trans. Com representatividade trans. Sem papas na língua. Eu ia falar. Mas eu ia também fazer um jogo de ser falsa. Ela já tá subindo. Eu ia ser falsa. Eu não tô ali pra ganhar o meu dinheiro. Tipo, percebeu que o Davi tá sendo... Muita gente já percebeu que o Davi tava sendo querido, né? Lá no BBB. E aí, vendo isso, ele vindo, voltando dos paredões. Eu já ia falar... Davi, querido, eu amei você. Parabéns. Eu já ia virar amiga dele. O velho jogo do oportunismo. Arrumar um jeito ali. Pra ficar do lado dele. Esperta, esperta. Obrigada, gente. Vocês arrasaram. Belíssimos. Bom festival. Entregaram muito. Fica pro Doni. Você já ficou com alguma fã, amiga? Ah, eu fiquei. Inclusive, recentemente. Eu saí pra uma festinha. E aí, tava lá e ele pagou bebida pra mim. Me deu até uma rosa e tudo. Sério? Foi romântico? Foi romântico. A gente ficou conversando até um tempinho. Mas ele mora longe. E de vez em quando é que ele vem pra... Que ele ia pra São Paulo. Aí, não. Não cheguei, não. Mas ele foi quase. A gente iria ali no banheiro. Mas eu fiquei meio assim, tímida, né? E essa vibe romântica, assim, você prefere? Você curte? Ai, eu prefiro. Eu sou romântica. Ai, tô vendo. Eu tô sentindo. Ainda mais depois. Quando eu comecei a tomar meus hormônios, bloqueador de testosterona, eu fiquei mais romântica. Eu não sou mais assim, sabe? Depravada de... Ai, sexo direto. Não. Eu sou mais assim, eu quero um companheiro. Preciso de um companheiro. Tem isso, né? Eu preciso de um companheiro. Eu tô sentindo. O que é o date ideal pra você, assim, pra te conquistar? Olha, pra me conquistar... Você tem aquela coisa de ter que ter grana, ter que ostentar, ter que te levar pros eventóis. Seria bom, viu? Porque os últimos dates que eu tive, eu é que banquei. E eu bancava até o Uber pra chegar na minha casa. Então, eu acho que o date ideal seria, tipo, ai, ou num barzinho, ou num restaurante. Mas, às vezes, eu chamo ele direto pra minha casa. Ele chega na minha casa e fica lá. Você bota dentro de casa, assim? Boto na minha casa. Ele chegou, teve um que chegou, ficou... Teve dois, né? Que chegaram e ficaram ali uma semana, quase um mês. E tá lá, tá lá ainda? Tá te assistindo lá? Não, já saiu. Já saiu, mas geralmente eu chamo assim. Ai, eu teria medo de ter alguma coisa assim, meio mão leve, sabe? Aquela coisa que chega e sai levando, né? De roubar as coisas. É, é eu, hein? Não, mas até que foi tranquilo. Só que eu é que bancava as coisas. Eu pedia as coisas, o delivery pra comer. Eu pedia, eu bancava. Mas tava entregando, porque parece, assim, quase uma humilhação, né? É. Tipo, a gente tem que... Ai, ainda tem que fazer tudo pro outro. Aí eu falei, pô, eu preciso de um homem que também dê conta das coisas. Que chegue junto, é. Que chegue junto. É, um que represente. Que arque com as suas coisas. Eu não vou ficar bancando, não, né? Esse é o problema da mulher muito independente, né? Que às vezes ela acaba assumindo tudo logo. Assume, já assume, já resolve tudo logo. Mas a gente também gosta de ser suprida. É, nós mulheres bem-sucedidas, independente financeiramente, temos isso mesmo. Você gosta daquela coisa de abrir porta do carro? Ah, esse daí eu acho que não. Isso daí eu não preciso. Dispenso. Dispenso, isso daí eu não... Eu tenho força pra abrir a porta do carro, então não precisa não, felizmente. Na medida. Então vamos pro nosso Bate-loba. Bate. Vamos lá. Uma loba. Uma loba. Uai, ô. Chaqueira. Ótima, ótima referência. Podia estar aqui também com a gente. Pois é. Você tem o nome na cabeça. Alcione também. Alcione também. É um ícone aqui brasileira. É, vamos puxar o tabaco pra gente. Alcione. Vamos puxar aqui pro Brasil. Do nosso lado, exato. Vamos puxar pro Brasil. Alcione. Eu tava pensando nela, fiquei em dúvida. É, não, é o que o clima do Rock in Rio faz isso. Um game. Dead by Daylight. Sexo. Frango assado. Uma make. Essa minha agora. Tá babado. Na hora que ela chegou, tava achando linda. Ah, eu gostei. Eu fiquei um tempinho ali, arrasando. Ah, você que fez? Eu mesma fiz. Eu sou maquiadora. Eu sou formada. Não, imagina assim, muita gente acaba se montando. Porque hoje tá famosa, bota a produção. É verdade, né? Quando fica conhecida, já tem a produção. Mas eu mesma faço. E eu fiz o curso, né? Sou formada aí pelo Senac. Mas agora sou influencer. Um segredo. Um segredo. Ah, eu não vou contar, né? Ela quase contou. Ela tava ali na ponta da língua, eu não conheci ele. Não, mas o segredo que foi durante muitos anos, que eu escondi, que eu sou trans, né? E agora já foi revelado, já tô aqui. Assim, já tô aqui, toda animada. Eu vou conseguir. Pois é. Um meme. Um meme do Numanice. Eu amo. Que foi o hit. Eu amo. Um barraco. Epa, quebra, quebra. O barraco que eu fiz com os exames que eu ia fazer. Eu ia fazer 56 exames. Aí a mulher lá tirou, colocou só três pra eu fazer. Eu falei, que isso, mulher? Você tá doida? Eu quero fazer 56 exames. Aí eu puxei o cabelo dela e bati na cara dela. E todo mundo ficou, quebra, quebra. Não, eu inventei essa fake, né? Não fiz barraco, não. Mas eu queria ter feito esse barraco. Todos os exames. Idealizando, idealizando. É, eu sempre fico pensando. Fico numa nice quando? Quando tô com os meus gatos na minha cama. Cariciando eles. Acariciando a Xana. Gatinha fofa. Vanessa Wolf por Vanessa Wolf. Loba. Eu amei. Eu amei. Obrigada, obrigada. Que drogas, eu queria muito que eu não ia ser mais. Foi rápido, foi tipo uma rapidinha. Foi, mas foi bom pra você. Mas foi bom, foi gostoso. Deu pra chegar. Deu, e eu aprendi muito com você. Ai, obrigada. Eu acho que você tem muito que ser determinada de muitas coisas. É isso aí. Nós lobos somos assim. Temos que ser assim, determinadas e poderosas. Vamos se juntar e vamos criar a nossa alcateia. Obrigada, amiga. Maravilhosa. Obrigada, meu amor. Valeu. E é isso. Fiquem ligados por muito mais pela frente. De lado com as lobas. No YouTube do Multishow e no Globoplay. Obrigada. Obrigado.